Liberdade 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 para os homens de cor Liberdade 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 Piedade Adeus terra de Luanda De Cabinda e de Uganda Adeus terra de Luanda De Cabinda e de Uganda Piedade Senhor para os homens de cor Piedade Senhor para os homens de cor O grande veio O O O O O O Estrela O Estrela do Sul já brilhou E o céu Todo se iluminou E o sol do novo burro, esse novo horizonte nos raiou Neste sol da liberdade que nos deu felicidade Amor, entre o mar e o céu Sobre as ondas ao léu Dereiro a vovó Adeus terra de Luanda, de Cabinda e de Uganda Adeus terra de Luanda, de Cabinda e de Uganda Adeus terra de Luanda Adeus terra de Luanda Banzu, banzuia Banzu, banzuia Oh, 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 oh O mu, mondky veio Banzu, banzu Blum, 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 blum Blum, blum Blum, blum